Fala aí, pessoal! Beleza? Eu sou o professor José Erlan, sou professor de matemática e estou disponibilizando aqui para vocês uma sequência de aulas sobre matemática básica. Pessoal, na aula de hoje eu vou falar com vocês, eu vou trazer para vocês aqui a ideia de fração. Na verdade, a gente vai trabalhar nesta aula aqui a noção de fração e os tipos de frações, bem como na próxima aula também prometo trazer para vocês as operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, as quatro operações, envolvendo frações. Quem nunca teve um friozinho na barriga quando foi resolver equações ou foi somar frações? Pessoal, esse friozinho se dá pela nossa falta de confiança com os números. É muito fácil para a gente calcular, por exemplo, 1 mais 2. Então, 1 mais 2 representa coisas inteiras, a gente precisa ter uma referência. É a nossa unidade. Então, a unidade é algo inteiro, de alguma coisa ou de qualquer coisa. Então, a gente sempre tem uma referência. Quando eu digo 1 mais 2, eu estou somando, por exemplo, uma laranja mais duas laranjas. A nossa referência, a nossa unidade é uma laranja. Então, a gente precisa compreender isso. E as frações surgem exatamente para a gente conseguir quantificar, por exemplo, a metade de uma caneta. A nossa referência é a caneta inteira, mas a metade de uma caneta, eu não posso fazer uma operação com a representação metade, escrito por extenso, metade, mas eu preciso de um número, é por isso que eu preciso de um número para quantificar essa metade ou um terço de uma caneta, enfim, dois terços de uma caneta. Pessoal, é muito importante, então, as frações, é muito importante que você entenda que a fração vem exatamente para quantificar algo menor que a unidade. Só que, claro, existem outros tipos de frações, vocês vão ver aqui como a fração imprópria, o número misto, que aí representa algo maior. São frações também, só que representam algo maior que a unidade, mas são coisas quebradas, que a gente estudou até nos números racionais. Então, a fração é um número racional onde representa algo quebrado. Porém, a essência da fração surge exatamente para quantificar algo menor que a nossa unidade, a nossa referência, como no nosso exemplo aqui, a caneta. Tá bom? Quem nunca aí também se deparou com a porcentagem, por exemplo, né? A porcentagem está no nosso dia a dia. Qualquer, quando você está passando aí no centro e vê ali o filme de porcentagem, com certeza é um desconto de alguma coisa. Então, saber calcular porcentagem, na realidade, é preciso conhecer, para você saber fazer esse cálculo, é preciso conhecer as frações, tá, pessoal? Então, a fração, a porcentagem, por exemplo, é uma fração decimal que a gente vai aprender aqui nesta aula também. É uma fração onde a gente pega algo, a nossa referência, poderia ser o valor do produto, é a nossa referência, dividir esse valor em 100 partes iguais. Então, quando eu digo para você que eu estou dando um desconto de 15%, eu vou pegar o preço do produto, dividir em 15 partes iguais, ou melhor, 100 partes iguais e pegar, e você, no caso, vai ter um desconto de 15 dessas partes. Ou seja, você não vai pagar 15 dessas partes, pagaria, no caso aí, os 85% do produto. Tá ok, pessoal? Então, entender porcentagem é extremamente importante. Então, é por isso que eu vou trazer vários tipos de frações aqui, tá, para a gente não ter mais dúvidas. E, principalmente, eu deixei até para o final ali as frações equivalentes, que você vai utilizar bastante aí, pessoal, nas operações com frações, principalmente na adição e na subtração, tá? Entender as frações equivalentes é extremamente necessário. Eu já adianto aqui para vocês, tá ok? Então, vem comigo, pessoal, que a nossa aula está iniciando. Vamos lá! Bom, pessoal, é muito importante que a gente tenha ideia, né, de fração como uma divisão, inicialmente, tá? A divisão, a fração, ela é uma divisão, mas ela também, a gente consegue representar a fração através de uma razão também, tá? Eu vou trazer essa ideia aqui para vocês ainda nesta aula. Mas, é muito importante, tá? Antes de tudo, a gente saber que uma fração, ela é representada dessa forma aqui, ó, A dividido por B. Onde A, pessoal, a gente chama de numerador. Então, aqui estaria, ó, o numerador da fração, tá? A parte de cima da fração. E aqui teríamos o denominador. Então, aqui estaria o denominador da fração. Beleza! Conhecendo os elementos da fração, é importante a gente entender o seguinte, ó. É importante a gente entender que esse B aqui, esse número que está no denominador, ele não pode ser zero, tá? Esse número não pode ser zero porque, se você for dividir o A por zero, qualquer número que esteja aqui no lugar do A por zero, por exemplo, o número 2, que eu for dividir por zero, não existe nenhum número que multiplicado por zero vai ser igual a 2, tá bom, pessoal? Então, é por isso, tá, que no denominador não pode ser zero. Se no numerador, por exemplo, fosse zero e o denominador fosse zero também, aqui, por exemplo, poderia ser qualquer número que você imaginar multiplicado por zero é igual a zero. Então, não teriam aqui infinitos números, né? É por isso que isso aqui é chamado de uma indeterminação, tá ok? Então, é só para a gente entender por que o B não pode ser zero. Então, toda vez que você tiver uma fração, sempre vai ter ali uma informação que B tem que ser diferente de zero, tá? Isso aqui é importante a gente saber. Beleza! Então, conhecendo os elementos, é muito importante que a gente entenda que a fração, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu até fiz um desenho aqui que eu vou trazer uma situação para vocês, que a fração, ela é uma divisão, é bom a gente enxergar por uma divisão, tá? Antes de eu trazer esse exemplo para vocês, vocês devem lembrar que lá na escolinha da tia Maria, né? A gente sempre tinha um desenho e esse desenho, por exemplo, eu pintava esse desenho, né? Eu tinha desenhos pintados lá, por exemplo, esse desenho aqui está pintado aqui em cinco partes iguais. Então, ó, quando a gente pintava uma parte desse desenho, eu vou pintar aqui e eu vou pintar aqui também. Pessoal, isso aqui, a parte pintada da figura, representa aí, no caso, dois quintos. Não é isso que a gente aprendia? Então, isso aqui significa o quê? Que no denominador, tá? O denominador representa quantas partes iguais a nossa figura, a nossa referência. Agora que eu quero começar a colocar isso na sua cabeça. A nossa referência. Isso aqui pode ser um valor que você tem. Pode ser uma laranja, uma barra de chocolate, enfim, pode ser qualquer coisa. E essa coisa aqui, que é a nossa unidade. Pessoal, isso aí é extremamente importante. Pode não parecer importante, mas é extremamente importante. Eu quero que vocês entendam agora a figura, tá? A divisão, como a gente sempre tendo uma referência. No caso aqui, vamos imaginar que essa figura aí, esse retângulo, poderia ser aí o quanto você tem na sua carteira, tá? Aí eu divido, cada quadradinho disso aqui, seria o total que você tem na sua carteira, dividido por 5. Então, cada coisinha aqui é o resultado do que você tem na sua carteira, vamos dizer que é x, dividido por 5. Vai ter um resultado aqui. Esse resultado é o valor de cada partezinha dessa aqui, né? Por exemplo, se você tivesse aí na sua carteira 50 reais. Então, 50 dividido por 5, isso aqui, pessoal, representa tudo que você tem na sua carteira, tá? 50 reais. 50 dividido por 5, isso aqui é igual a 10, o resto é zero, não é isso? Então, ó, cada partezinha dessa aqui significa 10, tá? Então, eu tenho 10, 10, 10. Então, ó, 2 quintos é a mesma coisa, né? Se for relação, na sua relação aí, se a sua referência for 50 reais, 2 quintos representa aí, pessoal, 20 reais. Ou seja, são duas partes das 5, 2 quintos, tá? Claro que isso aqui já é uma ideia, né? Vamos imaginar aí uma laranja, como vão ser os exemplos ali em cima. Nem sempre a divisão, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, deixa eu passar aqui. Nem sempre, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 30, tá? E eu vou dividir aqui em 4 partes iguais, tá? Então, a figura seria diferente, seria 4 partes iguais. 30 dividido por 4, pessoal, 30 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 7, não é isso? 7 vezes 4 é 20, é 28. 28 aqui sobraria 2, colocando 0 vírgula e daria aqui 5, 7,5. Olha só, nem sempre, então agora vocês vão entender a ideia de fração, tá? E essa parte é super importante. Fração, ó, a fração, ela vem exatamente para quantificar algo menor que a unidade, do que a nossa referência. Por exemplo, se eu tivesse uma laranja, tá? Eu tenho uma laranja. Se eu fosse cortar essa laranja em 3 partes iguais, cada partezinha seria 1 terço. Concorda comigo, pessoal? Porque eu peguei uma laranja e dividi em 3 partes iguais, 1 terço. Cada partezinha é 1 terço. É muito mais fácil para a minha mente visualizar 1 terço, ou seja, algo que foi dividido em 3 partes, eu tenho uma dessas 3 partes, do que eu dizer que eu tenho 0,66666 da laranja, tá? É um pouco mais complexo para a minha mente entender que 0,33333 não é tão trivial enxergar isso. Agora, 1 terço da laranja é mais fácil, ou seja, eu peguei a laranja, dividi em 3 partes iguais e eu tenho uma dessas partes, tá? Então, a fração, é importante que a gente entenda a fração como uma divisão também, tá? Então, quando ela está expressa dessa maneira aqui, por exemplo, 2 quintos, ela está expressa de uma fração. Mas é importante a gente entender isso aqui como uma divisão. Quer ver, pessoal? Olha só, vamos entender aqui como uma divisão. Eu tenho 4 laranjas aqui, tá? E eu quero dividir aí para 5 pessoas. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 pessoas, 5 pessoas na realidade, 5 pessoas e eu quero dividir 4 laranjas para 5 pessoas. Você deve concordar comigo que não seria possível dar uma laranja para cada pessoa. Por quê? Porque a gente tem apenas 4 laranjas, eu tenho menos que o total de pessoas. Bom, para eu fazer isso, tá? É interessante, para a gente dividir igualmente, ser justo, eu pegar cada laranja e dividir em 5 partes iguais, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora com vocês, para a gente entender a ideia de fração como uma divisão. Então, vocês vão ver que essa ideia está exatamente dentro do nosso contexto aqui. Eu vou dividir cada laranja em 5 partes iguais. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Imagine que isso aqui estivesse em partes iguais, tudo bem? Seria meio difícil cortar uma laranja em partes iguais, mas eu vou tentar fazer isso aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, temos 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Então, aqui também vou pegar 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Pessoal, eu pegar 4 laranjas e dividir para 5 pessoas, eu dividir cada laranja em 5 partes. E o que é que vai acontecer? O que significa dividir 4 para 5 pessoas? Eu tenho aqui 4 e vou dividir para 5 pessoas. Isso aqui, essa fração 4 quintos, significa exatamente essa divisão. Cada pessoa, pessoal, não vamos dividir como a gente fez aqui embaixo. Não vamos fazer isso, tá? A gente não vai dividir. Eu quero que você enxergue a fração como a divisão. Cada pessoa ficou com 4 partes de 5. É isso que está acontecendo. Vamos imaginar aqui a primeira pessoa. A primeira pessoa vai ficar com 1, 2, 3, 4 de 5. A segunda pessoa vai ficar com 1, 2, 3, 4 de 5. A terceira pessoa vai ficar com 1, 2, 3, 4 de 5 também. E, pessoal, aqui a gente vai. A terceira, primeira, segunda, terceira, a quarta pessoa. 1, 2, 3, 4. E, por fim, a última pessoa ia ficar aqui com 1, 2, 3, 4. Olha só. A fração pode ser enxergada como uma divisão, pessoal. Não é interessante isso aqui? Olha só. Cada pessoa, se você for dividir aqui 4 por 5, isso aqui vai dar o quê? Vamos lá. 4 dividido por 5. Não tem como dividir 4 por 5. Eu vou colocar um 0 aqui. Ficaria 0,8. Não é isso, pessoal? Então, o resultado aqui, o resto seria 0. 0,8. É meio complicado falar para alguém o seguinte. Olha só, fulano. Você vai ficar aí com 0,8 da laranja. A gente vai ver que na porcentagem, isso aí seria 80%. Mas a gente vai chegar lá. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Que é mais fácil para a nossa mente entender que 4 quintos de uma laranja significa eu pegar uma laranja, dividir em 5 partes iguais e tomar 4 dessas 5 partes. Iria sobrar uma parte ali que iria ficar para outra pessoa juntando com as partes da outra laranja e assim sucessivamente. É melhor do que eu falar para uma pessoa, você tem 0,8 da laranja. Então, pessoal, a gente tem que entender a fração também como uma divisão, uma operação de divisão. Fica mais fácil. E a gente sempre tem que ter, precisa ter uma referência. A unidade, a unidade aqui nossa foi laranja. 4 quintos é da laranja, da unidade, da nossa laranja inteira, de uma laranja. 4 quintos de uma laranja. Cada pessoa ficou com 4 quintos da nossa unidade, da nossa referência, que é uma laranja. Tá ok, pessoal? É muito importante entender dessa forma. Então, ó, é fácil também entender aqui que cada pessoa ficou com 4 quintos da laranja, tá? Da mesma forma, eu gostaria de trazer para vocês que a fração, tá? Ela pode também ser expressa através de uma razão. E o que seria uma razão, pessoal? Olha só. Razão é a seguinte... Vamos imaginar aqui uma situação para entender a razão. Imagina aí que em uma empresa a concorrência por vaga tivesse aí de 5 por vaga. Olha só. Eu estou expressando duas grandezas. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser quantificado. Quantidade de pessoas é uma grandeza, quantidade de vagas é outra grandeza. Eu posso quantificar isso. Eu posso colocar um número para dar um determinado valor, certo? Então, ó, é importante que a gente entenda que 5 pessoas por vaga, ou 1 vaga para 5 pessoas, eu vou até escrever aqui, ó. Vamos apagar aqui embaixo, ó, 5 pessoas ou 1 vaga para 5 pessoas. Vou apagar aqui embaixo para ficar bem claro isso aí. Eu tenho aqui 5 pessoas ou 1 vaga para 5 pessoas. Então, aqui, ó, pessoal, 1 vaga, que é a quantidade de vagas, e aqui é a quantidade de pessoas, tá? Então, ó, 5 pessoas e aqui 1 vaga. Eu estou relacionando a grandeza vaga com a grandeza pessoas. Então, fica fácil da gente entender, tá? Que no universo de 5 pessoas, essas 5 pessoas estivessem aí, no caso, concorrendo a uma vaga. Mas também é fácil de entender se essa concorrência... Eu não sei a quantidade de vagas que essa empresa está oferecendo, mas eu consigo entender também que 2 vagas estão sendo aí, né, ou estão sendo concorridas por 10 pessoas. Concorda comigo, pessoal? Porque essa relação, ela se mantém. A razão é isso. É a relação entre 2 grandezas. Se uma pessoa ou se uma vaga está sendo disputada por 5 pessoas, então 2 vagas estão sendo disputadas por 10 pessoas. 3 vagas por 30 pessoas, né? E assim sucessivamente. Na realidade, 3 vagas por 15. Não é isso, pessoal? E essa razão, ela vai crescendo. Se eu souber a quantidade de vagas, por exemplo, eu sei quantas pessoas têm disputando essas vagas, tá? Então, a ideia de razão, tá? Ela também se enquadra na fração, porque uma razão é uma fração, tá? Só que é uma fração que a gente costuma associar, relacionar grandezas. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui agora conhecer os tipos de frações. Vem aqui, pessoal. Olha só. E a primeira fração que eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, é a fração própria. O que seria a fração própria? É toda a fração, tá? Que possui o numerador menor que o denominador, pessoal. Então, quando o numerador é menor que o denominador, por exemplo, 2 terços. 2 terços é uma fração própria. É isso? Então, 2 terços é uma fração própria porque o numerador é menor que o denominador. Ó, 11, 13 avos. Lembrando que toda vez que o denominador é 11 ou maior que 11, tá? Então, a gente costuma chamar a fração, né? É acrescentar a palavra avos. Então, o que eu tenho aqui é 11, 13 avos. O que eu tenho aqui, pessoal, é 3, 15 avos. Tá vendo? Então, toda vez que o denominador é 11 ou um número maior, então, a gente acrescenta a palavra avos. Então, eu tenho 13, 3, 15 avos. Todas essas frações aqui são frações próprias porque o numerador é menor que o denominador. Vamos imaginar a seguinte situação. É importante a gente entender que a fração própria é a fração raiz, podemos dizer assim. É aquela fração que é a própria fração. Quando a gente trabalha, quando a gente estuda a fração, né? As frações surgiram exatamente para isso, para representar algo que seja menor, pessoal, que a unidade. Então, por exemplo, se você dividir aí, vamos pegar aqui, 1 ou 1,5, tá? É uma fração própria também. Essa fração aqui vai dar 0,5. E qualquer uma dessas frações aqui que você dividir, pessoal, sempre vai dar 0, alguma coisa. Diferente, por exemplo, de 3,5, né? 3,5, isso aqui é igual a 1,5. Observe que a parte inteira é maior ou igual que a unidade, mas é maior que 0. Então, eu tenho algo maior que a unidade no resultado aqui. Eu tenho uma parte inteira, diferente de 0. Então, essa fração aqui não seria uma fração própria. E sim, exatamente o que a gente vai falar agora, ela seria uma fração imprópria. Então, o 3,5 que a gente tinha exemplificado anteriormente é uma fração imprópria, porque essa divisão aqui, se você for dividir, vai dar 1,5. É algo maior que a unidade, tá? Então, podemos dizer assim que é uma fração inapropriada. A fração que a gente conhece, ela não veio ao mundo para isso, para representar algo maior que um inteiro, tá? A fração que a gente estuda, a essência da fração, ela vem exatamente da fração própria, tá? Ok, pessoal? Coloque isso na cabeça. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E você vai ver que as divisões sempre serão maiores que uma unidade, tá? Aqui, na parte inteira, sempre vai ter um número igual ou maior que 1, tá? Isso é interessante a gente saber. Por exemplo, o número aqui, 15, 12 avos. 15, 12 avos é uma fração imprópria, porque o numerador é menor que o denominador. Essa divisão aqui, com certeza, vai ser maior que uma unidade. Tá ok, pessoal? Vamos aqui para o próximo tipo, que na realidade é um número, né? A gente chama de número misto. Pessoal, o que seria número misto? Ele vem para representar uma fração imprópria. Olha só, o número misto vem para representar uma fração imprópria. Então, por exemplo, o número 3... Vou pegar aqui outro número. Vou pegar aqui o 4, o 7 quartos. Olha aí, 7 quartos. 7 quartos, ele... Você deve concordar comigo que é uma fração imprópria, já que o numerador é maior que o denominador. Isso aqui vai ter uma parte inteira, né? Vai ser uma parte inteira. Eu estou dividindo algo em 4 partes iguais, ou eu estou pegando 7 objetos e dividindo em 4 partes iguais, tá? Que é a mesma coisa. E esse resultado, com certeza, vai dar 1 vírgula alguma coisa, né? Pessoal, é muito importante que a gente entender como é que a gente representa o número misto, né? Ele sempre tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Lembrando que essa parte fracionária é uma fração própria, tá? É uma fração onde o numerador é menor que o denominador. Então, quando acontece isso aqui, a gente vai ter uma parte inteira. Então, aqui, ó, vai ter uma parte inteira, um número, vai ficar nesse lugar do círculo aqui, e uma fração, ó, pessoal. Uma fração, tá? Que tem um numerador e um denominador. Então, o número misto, ele tem essa cara aqui. Então, como é que a gente sabe, né? Como é que a gente descobre quem é a parte inteira e quem é a fração? Bom, a gente pega o número 7 quartos aqui, ó. Vamos dividir 7 por 4. 7 por 4 não vai dar 2, vai dar 1, certo? 1 vezes 4 é 4. É, menos 4 aqui, sobraria 3. Pessoal, a parte inteira é exatamente o nosso quociente aqui, ó. Então, aqui estaria a nossa parte inteira. Eu tenho uma parte inteira e eu ainda tenho... Quanto sobraram aqui, ó? Se eu tenho uma parte inteira e eu dividir algo em 4 partes iguais, ainda sobraram 3 partes. Concorda comigo? Ainda sobraram 3 partes, que é exatamente o resto. Então, o resto, eu coloco aqui, eu ainda tenho 3 das 4 partes, tá ok? Então, aqui o nosso divisor fica no denominador, tá? Continua sendo o denominador, olha só. Continua sendo o mesmo denominador. E o numerador é exatamente o resto, tá? Então, eu tenho aqui o nosso número misto, que ele é escrito assim, ó. 1, 3 quartos, tá? Se você quisesse voltar para o número, a fração imprópria, observe que a fração aqui, ela é sempre própria, tá? Ela é menor que a unidade. E, olha só, é importante a gente entender, tá? A gente saber que eu posso transformar o número misto no número, na nossa fração imprópria. Como é que eu faço? Eu multiplico, ó, o denominador pela parte inteira e o resultado eu somo com o numerador. Então, ó, 4 vezes 1 é 4, 4 mais 3 é 7. E o denominador, como eu falei, permanece o mesmo, tá? O denominador que está aqui, pessoal, é o mesmo denominador que está aqui, tá bom? Então, 7 quartos é a nossa fração imprópria. É interessante a gente entender isso aqui, porque se aparecer esse número misto, tá? Você vai saber transformar ele em uma fração. Vamos aqui agora, pessoal, para a nossa fração aparente. Bom, e o que seria a fração aparente, pessoal? É um caso especial de fração imprópria, tudo bem? Só que, ó, quando o numerador é múltiplo do denominador. Como assim? Por exemplo, o número 16. Eu tenho aqui 16 quartos. Ó, 16 quartos. Pessoal, isso aqui, tá? Essa fração aqui, ela aparenta ser uma fração. É isso aí mesmo. Vamos pegar esse nome aqui para ajudar a gente. Ela aparenta ser uma fração. Parece ser uma fração. Mas quando você for dividir, não vai dar algo quebrado. Ó, 16 por 4 é igual a 4 na parte inteira, tá? Ela parece ser uma fração. Ela é expressa através de uma fração. Só que o número, que é o resultado, o quociente dessa divisão, não é algo quebrado, tá? Nem menor que a unidade e, com certeza, maior que a unidade, né? Que 16 por 4 aqui é igual a 4, tá? Por exemplo, 4 dividido por 4. Isso aqui é igual a 1. Ó, é uma fração aparente. 4 quartos é uma fração aparente, tá ok, pessoal? É 21 sétimos. Ó, 21 sétimos é igual a 3. É, aparenta ser uma fração, mas na realidade é um número inteiro. Tudo bem? Vamos aqui para a próxima, pessoal. Olha só. É, aí eu agora apresento para vocês, tá? E aqui é interessante a gente entender a fração, né? Ou as frações decimal e ordinária. O que seria a fração decimal? É toda a fração cujo denominador é uma potência de 10. Ou seja, quando aparece 10, 100, 1000 ou qualquer número que seja uma potência de 10 no denominador, tá ok? Então, essa fração é chamada de fração decimal. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, 2 décimos, tá? 2 décimos ou 7 centésimos. Olha só, pessoal, centésimos ou 14 milésimos. Então, aqui é dividido por 1.000. Todos esses números, percebam aí que no denominador a gente tem uma potência de 10. Aqui, ó, 10 elevado a 2. Aqui, ó, é 10 elevado a 3, né? Isso, todos os números são potências de 10. Então, isso aqui são frações decimais. E o que seria a fração ordinária? É toda a fração que não é decimal. Então, qualquer fração, qualquer uma, até que a gente estudou anteriormente, se não aparecer potências de 10 no denominador, então, essa fração é a fração ordinária. Tá ok, pessoal? Simples assim, tá ok? É interessante, e eu até marquei aqui pra vocês, ó, entender que a fração, essa fração aqui é super importante, é uma fração, quando o denominador é 100, tá? A gente costuma representar essa fração aqui, ó, no mundo aí da matemática financeira, dessa forma aqui, ó, 7 por 100. Olha só, pessoal, esses dois pontinhos aqui, ó, são exatamente os dois zeros do 100, tá? É, 7 por 100, ele foi, né, a porcentagem, ela foi evoluindo, tá? Antes era 7 por 100 mesmo, então, aqui, ó, 7 por 100. Aí, esse número aqui, ó, esse símbolo aqui, ele foi evoluindo e chegou a esse símbolo que a gente conhece hoje. Tá ok? Então, 7 por 100 é 7 por 100, tá, pessoal? Então, olha só que interessante, olha só que maravilha. Então, o que seria 7 por 100? Quando eu digo 7 por 100 de alguma coisa, vamos imaginar aí o que você tem na sua carteira, né? Mesmo exemplo, ó. Quando eu tenho alguma coisa, algum valor que eu quero calcular a porcentagem dela, eu sempre, sempre, pessoal, tenho que lembrar que esse símbolo aqui, ó, representa algo dividido em 100 partes iguais, ó, 100 partes iguais. Eu não vou dividir aqui 100 partes iguais, mas imagine alguma coisa sendo cortada, né, sendo dividida em 100 partes iguais. Não só cortada, porque a gente não vai cortar dinheiro, por exemplo. Mas a gente consegue entender quanto é cada partezinha dessa coisa, tá? Então, é importante isso, ó. Então, quando eu digo 7 por cento, eu peguei algo, dividi em 100 partes iguais e quero, olha só, e quero 7 dessas partes. É isso que eu quero. Eu quero 7 dessas partes. Então, 7 por cento é isso, tá? Sobraram aqui 93 por cento. Então, tudo aquilo que eu não peguei, tá? Que eu não quero, significa os 93 por cento, ó, por cento da minha referência, da minha unidade. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui agora para a nossa próxima fração. Olha só. Bom, pessoal, detalhe importantíssimo. E por que importantíssimo? Porque fração equivalente, que é diferente de fração igual, tá? Frações iguais. As frações iguais são diferentes de frações equivalentes, tá? Isso é o primeiro que a gente tem que saber, tá? Fração igual, pessoal, é quando duas frações são exatamente iguais. O numerador é igual ao do numerador. Por exemplo, o meio só é igual a 1 meio, tá? 1 meio não pode ser igual a 2 quartos. 1 meio e 2 quartos são frações equivalentes. Por quê? Representam a mesma quantidade, mas não são iguais. Para ser igual, é como se você estivesse no espelho, tá? Olhando para você, você está se vendo. Então, 1 meio só é igual a 1 meio. 3 quartos é igual a 3 quartos. A gente coloca isso na cabeça, tá? Muita gente confunde isso. E eu trouxe, deixei as frações equivalentes para o final, tá? Porque na próxima aula, a gente vai trazer aqui as operações envolvendo frações, tá? Que é onde o pessoal começa a ter dúvidas. O pessoal não tem dúvida nos tipos de frações, entender a ideia de fração. Costuma ter dúvida nas operações. Então, essa aula serviu de base para a gente entender algumas ideias que eu vou trazer para vocês na próxima aula. Só que, fazendo um link com a próxima aula, a gente precisa falar das frações equivalentes. Pessoal, pessoal, muito importante. Olha só. O que seria uma fração equivalente, pessoal? Fração equivalente são frações. Por exemplo, a fração, como eu falei para vocês aí, 1 meio, tá? E a fração 2 quartos. Pessoal, olha só que maravilha o que significa isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui, tá? Vou até trazer a nossa querida laranja. Então, vou pegar aqui a laranja. Deixa eu pegar aqui a nossa laranja. Olha só. Vou pegar aqui a nossa laranja. E vou dividir essa laranja aí em 4 partes iguais, tá ok? Então, vou dividir essa laranja aí em 4 partes iguais. E essa laranja, na verdade, em 2 partes iguais. Primeiro, ó. Estou aqui, ó. Então, o que você tem aí, você deve concordar comigo, é... Metade da laranja. Essa parte pintada aqui, ó. Ou a parte que não foi pintada, significa uma de duas partes, certo? Metade da laranja. Só que isso aqui significa, é a mesma coisa. Olha só que legal. Olha só que legal. É importante a gente saber disso. Se eu pegar a mesma laranja, tá? A mesma laranja, tá? Precisa ter a mesma referência, pessoal. Tá bom? Então, ó. Se eu pegar a mesma laranja e dividir ela em 4 partes iguais. É isso que eu vou fazer agora. Vou pegar essa laranja e dividir, ó. Uma, duas, três, quatro. E tomar duas dessas quatro partes. Então, aqui, ó. Uma e duas. Na realidade, aqui eu dividi em 5, né? Então, deveria dividir aqui em 4. Por isso que não vai dar essa divisão, não vai dar certo. Então, aqui, ó. Uma, duas, três. Acho que é isso, né? Então, ó. Vamos lá. Vamos imaginar que seriam três partes iguais. Então, eu tenho aqui quatro partes iguais e estou tomando aqui, pegando duas dessas partes. Então, ó. Duas dessas partes. É a parte pintada. Observe que 2 quartos é a mesma coisa, representa a mesma quantidade, tá? As frações não são iguais. Mas essas frações representam a mesma quantidade da nossa unidade laranja, tá, pessoal? Então, olha só a ideia de frações equivalentes. 1 meio é igual a 2 quartos. E você pode dividir essa laranja ou qualquer coisa em partes que você decidir. Por exemplo, se eu quisesse dividir essa laranja em 8 partes iguais, tá? E eu quisesse uma fração que fosse equivalente a essa fração. Bom, olha só o que eu posso imaginar. Se eu pegar uma laranja e dividir em 8 partes iguais... Eu não vou fazer isso aqui, eu acho que você vai conseguir entender tranquilamente. O que eu fiz foi multiplicar, tá, esse denominador por 2. Não foi isso, pessoal? Então, eu fiz isso, ó. Peguei esse denominador e multipliquei por 2. Então, eu estou dividindo algo em 8 partes iguais. Só que para eu tornar uma fração, conseguir uma fração equivalente a ela, no numerador eu preciso também multiplicar pelo mesmo número que eu multipliquei no denominador. 2 vezes 2 é igual a 4. Pessoal, então, 4 oitavos significa é uma fração equivalente e representa a mesma coisa que 2 quartos e 1 meio. Observe que de 1 meio para 2 quartos, essa lógica continua. Eu estou multiplicando aqui por 2 e aqui por 2, cheguei a 2 quartos, tá? Isso aqui é extremamente importante, tá? Antes de finalizar nossa aula. Por que, pessoal? A gente costuma chamar uma fração, né? Ou, por exemplo, quando eu tenho uma laranja, eu tenho uma laranja. Quando eu tenho duas laranjas, eu tenho duas laranjas, tá? Agora, quando eu tenho um terço de laranja, eu tenho um terço de laranja. Se eu tiver dois terços de uma laranja, eu tenho, ó, é um terço da laranja mais um terço da laranja. Ou seja, eu tenho dois terços da laranja. Pessoal, eu consigo somar facilmente. Pode ver que eu estou falando facilmente aqui. Por exemplo, 1 quarto mais 1 quarto são 2 quartos. É como contar números inteiros. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 3, ó, 1 laranja mais 3 laranjas. Eu tenho 1 laranja mais 3 laranjas. Vai ficar quanto? 4 laranjas. Não é isso? Veja que esse entendimento é super importante que você respire e consiga entender o que eu estou falando aqui. 1 terço mais 2 terços vai dar quanto, pessoal? Vai dar 3 terços. Ó, a palavra fluiu tranquilamente. É diferente, por exemplo, de você somar 1 terço com 2 quartos. Quanto é 1 terço mais 2 quartos? Não vai sair tão fácil. Você vai ter que fazer a operação para falar quanto vai dar o resultado, certo? E isso acontece porque 1 terço é diferente de 2 quartos. Essas divisões, essas partes são diferentes. Então, eu preciso encontrar partes iguais, pessoal, tá? É o que eu chamo de reduzir ao mesmo denominador, tá? Então, olha só que legal essa parte aqui. Por isso que eu deixei para o final. É quando eu pego uma laranja, por exemplo. Vou pegar uma laranja aí e vou dividir ela, ó, essa primeira aqui. Vou dividir ela em 3 partes iguais. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar essa laranja aqui, ó. Então, vamos lá. Vou pegar essa laranja aqui e vou dividi-la em 3 partes iguais. Bom, vou fazer aqui, ó. 1, 2. Vamos imaginar que fosse 3 partes iguais. E vou pegar a mesma laranja. Olha só, é a mesma laranja, o mesmo tamanho de laranja, tá? Só que essa laranja aqui eu vou dividir ela em 6, eu falei 4, né? Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui 1, 2, 3. Então, tem uma laranja que eu dividi em 4 partes. Eu quero somar 1 terço dessa laranja. Olha só, pessoal. 1 terço dessa laranja com 2 quartos dessa laranja. Veja, observe aí que está a parte importantíssima dessa aula, tá? Que eu não consigo dizer que eu tenho aqui 3 terços nem 3 quartos da laranja. Eu não tenho isso quando eu somo, tá? Eu não posso falar isso. Pessoal, eu só posso falar isso quando eu realizar a soma, tá? Então, para ser justo, e é isso que a gente precisa ser quando a gente está somando, dividindo, né? Quando eu somo 1 mais 2, isso aqui é igual a 3, tá? 3 unidades de alguma coisa. Agora, quando eu somo 1 terço com 2 quartos de alguma coisa, eu não consigo mais... Eu preciso somar, eu preciso fazer algum artifício aqui para ter um número para dizer que número é esse, tá? Qual o valor dessa fração. A gente vai aprender na próxima aula, mas eu quero que você entenda que a fração equivalente vem para ajudar exatamente nisso. Pessoal, por quê? Olha só que legal. Eu posso transformar essa fração... Eu posso transformar essa fração e essa outra fração aqui em frações equivalentes. Onde o denominador, tá? Onde os denominadores são iguais. Ou seja, eu estou sendo justo. Eu estou dividindo algo, tá? Ou duas coisas em parcelas iguais, em partes iguais. É isso que eu vou fazer, tá? E quando eu faço isso em partes iguais, eu posso somar tranquilamente. Porque, ó, quando eu digo 1 terço mais 2 terços, o que eu tenho aqui? 3 terços, tá? Eu tenho uma parte que foi dividida em 3 e tenho duas partes que foi dividida em 3. Então, eu tenho 3 terços, que é, na realidade, a unidade toda, tá? Quando eu tenho aqui, ó, 1 meio mais 5 meios, pessoal, eu tenho aí 6 meios, tá? Eu tenho 6 partes de algo que foi dividido em 2 partes iguais. Então, é fácil quando os denominadores são iguais. Na realidade, é justo, é mais tranquilo a gente resolver. E isso aqui, tá? Vem da fração equivalente. Como é que eu posso transformar essa fração aqui, por exemplo? Tá? Como é que eu posso transformar essa fração aqui em uma fração que seja igual a essa? Não que igual, né? Que o denominador seja igual. Olha só. Você deve concordar comigo que eu poderia, tá? E isso aí é interessante a gente saber. Eu poderia transformar essa fração aqui, ó, multiplicá-la por 4. Exatamente esse número que está aqui. E esse aqui por 3, tá? Eu vou trabalhar isso aqui mais com vocês na adição de fração. Só que eu não posso mudar a minha fração, como a gente viu aqui, ó. Eu não posso mudar a minha fração, tá? O valor precisa ser o mesmo. É uma fração equivalente, ó. 1 vezes 4 é 4. E 3 vezes 4 é 12, tá? E agora eu posso somar, ó. E aqui eu vou multiplicar por 3 também. Por 6 doze avos, tá? Então, olha só. Agora eu tenho 4 partes de algo que foi dividido em 12. E 6 partes de algo que foi dividido em 12. Então, na realidade, agora eu tenho 10 partes de algo que foi dividido em 12. Então, eu tenho 10 doze avos de alguma coisa. Pessoal, se eu for simplificar aqui ainda, ó, por 2 e por 2. Isso aqui vai ser igual a 5. Isso aqui vai ser igual a 6. Então, eu tenho 5 sextos de uma laranja, que é a nossa referência. Ou seja, o que eu tenho, tá? Quando eu somo 1 terço mais 2 quartos, O que eu tenho é uma laranja que foi dividida em 6 partes e eu tenho 5 dessas 6 partes. É isso que eu tenho, tá ok, pessoal? Então, isso aqui foi apenas para dar um pontapé inicial para a nossa aula que vai vir posteriormente, tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. É uma aula extremamente importante, tá? E que você precisa entender a essência da fração. Eu achei super válido trazer todos esses detalhes. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês também na próxima aula. Tá ok, pessoal? Então, deixo aqui. Muito obrigado e até mais. Valeu!